Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Temos um vídeo muito bacana hoje, top 10 ações para investir agora, no mês de junho, segundo o indicador PVP, que estão baratas, estão descontadas, segundo o indicador fundamentalista, o PVP. Tem ações aí no meio, fica até o final do vídeo, que são excelentes pagadoras de dividendos também, e que estão com PVP abaixo de 1. Quando está abaixo de 1, indica que a ação está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Mas antes de mais nada, meu amor, eu peço o seu like. Antes da gente falar do vídeo, me dá o seu like, porque como forma de agradecimento, a gente faz horas de estudo, eu venho aqui com o maior carinho e respeito, e como forma de agradecimento, eu peço para que você dê o seu like. Já faz o seguinte, amém? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Fica por dentro de tudo que a gente traz aqui para você estudar. Agora sim, lembrando, não é recomendação de compra, tá bom, meu amor? Eu sempre falo isso aqui, que é para você, de repente, não fazer algo que não faça sentido, que você fale, ah, para mim, na minha carteira, eu não conheço a empresa. É fundamental o conhecimento, tá certo? É fundamental que você conheça a empresa que você está investindo, para que você saiba decidir, saiba escolher. Agora sim, paga bons dividendos e está descontada. Vamos falar um pouquinho dessas top 10 empresas para investir em junho. Em décimo lugar está ela, a Petri 4, a nossa grandiosa Petrobras. A companhia de economia mista de capital aberto é controlada pelo governo federal. Tem mais de 60 mil empregados e produz diariamente cerca de 1,7 mil barris de derivados de petróleo. Volta para mim. Petrobras pagou um dividendo de absurdo, a gente vai falar aqui. Agora, tem interferência, né? Tem aí o dedo do governo federal. Se você, meu amor, não se preocupa com isso, ok, eu tenho na minha carteira, gosto da empresa, faz sentido, eu não me preocupo. Agora, se você não dorme bem, fica preocupado, preocupada com as notícias, com o que acontece aí do governo federal, pense bem antes de ter na sua carteira. A gente também gosta aqui de esclarecer todas as suas dúvidas. Agora, vamos falar os indicadores fundamentalistas da Petrobras? Coloca, por favor, na tela. Olha lá. A empresa está com um PL de 2,61%, um ROIC de 24,67%, um ROIC de 34,56%, pagou nos últimos 12 meses um dividendo de absurdamente alto de 38,44% e está com um PVP abaixo de 1 em 0,90%. Volta para cá. Em nono lugar está quem? Está a Copel e que, na data de hoje, está sendo negociada a R$ 6,96. A Copel é uma empresa de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A companhia atende diretamente cerca de 4,6 milhões de unidades em quase 400 municípios. Volta para mim Copel, que está sendo uma empresa muito falada, ano passado pagou bons dividendos, muita gente perguntou, para mim a Copel faz algo que é no setor perene, setor de energia, gente. Está no setor de energia, é uma empresa que oscila menos durante a crise porque todo mundo precisa. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Copel na tela. A empresa tem um PL de 3,87%, um ROIC de 21,79%, um ROIC de 12,62%, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 16,83% e está com um PVP abaixo de 1 também, mostrando que está descontada em 0,84%. E em oitavo lugar também está uma empresa do setor de energia que é a Neo Energia, código na bolsa NEOE3 e que na data de hoje está sendo cotada a R$ 16,32. A Neo Energia é uma empresa que atua com geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. É a segunda maior do setor no país. Ela atende 13,9 milhões de unidades consumidoras, atuando em 18 estados. A empresa é controlada pelo grupo espanhol Ibertron. Volta pra mim, nome difícil. Agora vamos pra quem, Catochinho? Indicadores. Indicadores fundamentalistas da Neo Energia. PL está em 4,80%, o ROIC em 16,58%, o ROIC de 10,96%, pagou um dividend yield de 4,91% e está com PVP em 0,80%. Em sétimo lugar, vamos para a empresa Eletro Aço. Olha lá, código na bolsa EALT4 e que na data de hoje está sendo cotada a R$ 6,70. A Eletro Aço Autono S.A. é uma empresa dedicada à fundição e usinagem. Ela fornece peças em aço de carbono e ligadas, baixa, média e alta liga, e em ferros ligado para aplicações especiais. A empresa atua com demandas recorrentes, fornecendo peças para montadoras. Também produz sob encomenda, fornecendo peças para os setores de bens de capital e indústria pesada. E está presente em mais de 30 países. Agora sim, importante, avalie. Vamos aos indicadores fundamentalistas da Eletro Aço. PL está em 3,64%, ROIC em 16,68%, o ROIC em 21,93%, o dividend yield entregue nos últimos 12 meses de 20,13% e o PVP em 0,80%. Em sexto lugar está ela, a LAVI, que é uma subsidiária da Cirela. Na data de hoje, está sendo cotada a R$ 4,60. A LAVI, de código LAVV3, é uma subsidiária da Cirela. Atua principalmente nos segmentos de médio e alto padrão, com 100% dos empreendimentos localizados na cidade de São Paulo. Volta pra mim. Cirela, sabemos que é uma empresa muito consolidada, né, Catoji? Cirela, a gente vê bastante placa da Cirela. E a LAVI é uma subsidiária que atua aí na área, né, é uma subsidiária que está no alto padrão, certo? Em imóveis de alto padrão. Agora, indicadores fundamentalistas da LAVI na tela, por gentileza. PL está em 5,06%, ROIC de 15,32%, o ROIC de 11,86%, também pagou dividend yield aí nos últimos 12 meses de 17,03% e o PVP está em 0,78, bem abaixo de 1. Agora, volta pra mim. Em quinto lugar está ela, a Gerdau. Código na bolsa GGBR4. Na data de hoje, está sendo cotada a R$ 18,35. A Gerdau é uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil também produz aços planos e minério de ferro. Tem operações aí nas Américas, Europa e Ásia, embora em 2018 tenha vendido operações no Chile, Índia e Estados Unidos. Atualmente também transforma milhões de toneladas de sucata em aço, sendo uma das maiores recicladoras de aço da América Latina. Volta pra mim. Gerdau, mais de 100 anos de história, empresa muito consolidada, recicladora, né, Catoche? Que é algo importante, sempre buscando inovar. E agora sim, vamos aos indicadores de quem? Da Gerdau. Essas empresas são de quem? Brasil. É do Brasil. É do nosso Brasil, ziu, ziu, ziu. Indicadores da Gerdau na tela. PL está em 1,97, ROE de 37,72%, ROIC de 30,76%, pagou um dividend yield de 18,08% e está com PVP em 0,74%. Em quarto lugar estão as ações do Banco ABC, Código na Bolsa ABCB4 e que na data de hoje a ação está sendo cotada a R$ 15,63. O ABC Brasil, antigo Banco ABC Roma, é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande hipótese. Está habilitado a operar nas carteiras comercial, de investimentos, financeira, crédito imobiliário e câmbio. Agora, vamos falar os indicadores? Vamos! Banco ABC? Coloca na tela, por favor. PL está em 5,69, ROE de 12,94%, entregou um dividend yield de 6,48% e o PVP está em 0,74. Volta pra mim. Abaixo de 1 também. Lembre-se, essas empresas, meu amor, estão baratas segundo o PVP, mas a gente sempre fala que avalia as empresas com vários indicadores, veja o balanço da empresa, não é só avaliar o PVP. Está certo? Agora, Carol, por onde você investe, essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu uso e confio. Por isso, eu trago aqui a corretora que eu invisto com segurança, que é a Toro Investimentos. Vou deixar aqui, primeiro link na descrição, Catochinho, você vai lá, abre sua conta gratuitamente. Você não vai demorar meia hora, meu amor. Vai lá, abre a conta gratuitamente, começa com R$20, R$30, vocês viram que tem ações aqui de R$7. Começa a ser sócio, sócia de grandes empresas. Lembrando, taxa zero, mas é taxa zero mesmo de coitagem. Tem cashback em fundos. Carol, eu vou investir em fundo aqui. Uma parte da taxa de administração volta para o seu bolso, ó, em dinheiro na conta corrente. Abrir minha conta, você tem que ativar, meu amor. Ativa lá com R$100 sua conta, começa, R$50, tem que abrir, está aqui na descrição. Clicou por esse link, abre. Você vai ganhar o mini curso, que é super importante, é gratuito, e as duas planilhas, mas tem que ativar a conta, ok? Por quê? Porque sim, porque eu quero que você comece a investir. Não é só ir lá, né, Catotinho, abrir a conta, falar, olha, muitos de vocês fazem isso, abre a conta, depois deixa lá, não. Esse que está lá, esquece. Não pode não. Não pode não. Tem que começar a pôr grana e investir. E agora sim, vamos às nossas três primeiras ações, as do pódio. Vamos começar, menininho? Vamos lá. Em terceiro lugar está ela, a Gerdau Metalúrgica, código na bolsa Goal 3, hoje sendo cotada a R$9,09. A Metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau, o grupo Gerdau Empreendimentos e a família Gerdau. Juntos, tem mais de 77% das ações ordinárias da empresa Goal 3 e mais de 32% das ações preferenciais Goal 4. volta para mim. Vamos aos indicadores fundamentalistas. Está aí, está na tela. PL de 1,88%, o ROE de 35,71%, ROIC de 30,21% e o PVP está em 0,67%. Agora, em segundo lugar, está ele também, é um banco, que é o Banco Banrisul, muito conhecido no Rio Grande do Sul, código na bolsa BRSR6 e a ação hoje está sendo negociada a R$9,27. O Banrisul é um banco múltiplo controlado pelo estado do Rio Grande do Sul e por acionistas. Ele está presente em mais de 1.200 pontos no Brasil e no exterior. O banco oferece produtos e serviços financeiros, como operações de crédito pessoal, incluindo crédito direto ao consumidor e consignado em folha de pagamento e crédito imobiliário. Também oferece financiamentos de longo prazo com recursos próprios e com recursos obtidos de instituições governamentais. Volta para mim, o Banrisul é um banco muito conhecido lá no Rio Grande do Sul, Catochi. Muita gente gosta desse banco, é um banco que você vê bastante por lá, o pessoal gosta. E é um banco que está barato. Indicando aí o PVP, está indicando que está barato. Coloca para mim os indicadores fundamentalistas na tela. PL está em 4,80%. O ROE em 8,77%. Nos últimos 12 meses, pagou um bom dividendo de 12,69% e está com PVP baixo aí de 0,42%. E agora sim, meu amor, vem ela, a campeã, a primeiríssima, que é ela, Triunfo, participações e investimentos. Olha lá, código na bolsa, TPI S3, e hoje está sendo cotada a R$1,25. A Triunfo, participações e investimentos, S.A., é uma empresa brasileira que atua no setor de infraestrutura. Seu foco é em concessões rodoviárias, administração de aeroporto e terminal portuário, além de energia elétrica. Volta para cá. Vamos aos indicadores fundamentalistas, por favor, na tela. E.L. está em 8,13%, o ROE de 3,08%, ROE de 2,09%, dividend yield entregue de 1,51% e o PVP está em 0,25%. Agora volta para mim, eu quero que você comente aqui comigo. Comenta aqui comigo, meu amor, criaturinha, você aí, investe em alguma dessas empresas que eu falei? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Certo, menininho? Porque aqui a gente é curioso, curioso. O Catoche, por exemplo, é muito curioso. Ele sempre quer saber o que vocês estão fazendo. Né, Tocchinho? Está de olho nos comentários. Está de olho nos comentários, comenta aqui embaixo comigo. Agora, quer saber três ações que estão praticamente de graça, que estão baratas para investir em 2022? Quer saber? Vem aqui no card, dá uma olhada nesse vídeo, aproveita e já assiste esse vídeo. Por hoje é só, meus amores. Um grande beijo de luz, começa a investir, começa a pensar nisso para o seu futuro, para a sua liberdade, para a sua independência financeira lá na frente e viver numa boa, né, Catoche? Com paz e amor no coração. Voa Brasil, voa muito longe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.